Vamos lá dar uma olhada na vida do treinador do Botafogo? Trabalho muito legal, muito legal. Nós vamos começar aí. Se o Luan quiser encher a tela, Alonzinho, porque como é um material muito de números pequenos, eu tô trazendo aqui... Hoje é assim, né? Apresentador não tem TP, ele tem o telefone celular. Todos os apresentadores do Brasil fazem isso, até os próprios repórteres. Bom, eu vou começar então nessa história com o Toledo, tá? Então vamos lá no Toledo, pela ordem cronológica. Campeonato Paranaense no Toledo, ele teve 11 jogos, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. O Campeonato Paranaense, comandando o Toledo, ele tem 9 gols marcados e tomou 12, ok? 12. Então ele tomou mais do que fez. E o que é interessante, por isso que eu abri a tela, porque em 55% dos jogos ele marcou, o time dele marcou. Em 64% dos jogos, lá no Toledo ele tomou gol. Então ele tomou mais do que ele fez. Ele só tem 2 jogos lá no Toledo, como 2 vitórias consecutivas. Mas ele ficou 5 jogos sem vencer. Ele tem 2 jogos com derrotas consecutivas e o máximo que ele conseguiu foram 3 jogos de invencibilidade. Ok? Foi a estreia dele no Campeonato Paranaense, né? Então assim, não foi tão ruim não. Muito bem. Vamos lá para o Próspera agora. Você sabia que tem um time chamado Próspera? Pois é, tem um time chamado Próspera. E isso aconteceu no ano de 2018. Lá no Próspera, pelo Catarinense da terceira divisão, ele teve 10 jogos. Ele foi bem lá, hein? 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então lá no Próspera, a terceira divisão do Catarinense, 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em 80% dos jogos, o time dele marcou gol. Em 60% dos jogos, o time dele tomou gol. Ele teve 3 jogos seguidos com vitórias. Ficou 2 jogos seguidos sem vencer e tem apenas um jogo sem derrotas consecutivas, porque ele ficou apenas um. Apenas um. Nós vamos agora para o Brusque em 2019. Está tudo bem, Sassá? Está tudo beleza? Tranquilo. Estava vendo aqui quem é o time do Próspera, mas é o time de empresários. É jogador aí, famosinho. Ele foi campeão. Ele foi campeão. Então, ele foi campeão nesse Próspera. Ele subiu da Série C para a Série B do Catarinense e classificou o time para a Série D do Brasileiro. Então, beleza. Então, vamos lá. Para imóvel exclusivo. Imóvel exclusivo, você não paga calção. Você não paga, não paga, não precisa de fiador, tá bom? Isso que é facilidade para alugar. Vou lá para o Brusque agora. O Brusque, aí está na tela por inteiro. Ele foi treinador do Brusque em 2019. Lá ele teve curtíssima temporada. Três jogos, dois empates e uma derrota. Ele não venceu nenhuma. Então, a passagem dele pelo Brusque foi de apenas três jogos. Ruim a passagem, né? Três jogos. Mas dali, do Brusque, ainda em 2019, ele volta para o Toledo. Ele é recontratado pelo Toledo. Lá ele faz seis jogos. Ele tem uma vitória, um empate e quatro derrotas. Aí foi mal, hein? Foi mal. Aí foi mal. Olha o tempo que vai lá. Não, até agora ele só foi bem no Próspero. Porque o primeiro time dele... Não foi tão ruim. O Toledo... O Toledo... Agora foi pior. Então, aí a volta dele no Toledo, uma vitória, um empate e quatro derrotas. Ele tomou gol em 67% dos jogos. Exatamente. Tomou 60% e... Putz, é bastante. É uma... É uma cacetada, hein? E nessa oportunidade ele pediu para sair. Pediu o banquinho do Raul Gil e foi embora. Então, tá bom. Pode abrir a tela, Luan, por gentileza. Vamos agora. 2020, ele volta para o Próspera. Subiu o time. Os caras... Volta aí, Bayern. Porque se é Bayern, é bom. Onze jogos. Seis vitórias. Ele se deu bem no tal de Próspero. É, se deu. Seis vitórias. Três empates. Ele subiu o time, será? E duas derrotas. Não é? Então, foi bem. Seis jogos. Gente, a gente preparou a cereja do bolo. Que é tudo isso. A gente colocou tudo na batedeira da Palmirinha. E a gente tem tudo isso num número só depois. Onze jogos. Seis vitórias. Três empates. Duas derrotas. Ele foi bem no Próspero. Foi muito bem. Ele marcou 14 e sofreu 6. Beleza. Vamos para o ano de... Aí em 2021. Ele vai para o Criciúma. Aí sim. Aí ele... 2021 ano de Criciúma. Ano que ele montou o time que subiu. Que foi o Cláudio Tenkat que subiu. Nos últimos três jogos. Nos últimos três jogos. Agora, ele foi muito bem na Copa do Brasil. Ele só empatou os jogos e conseguiu o passar de fase. Eu lembro muito bem. No Criciúma. Aí ele tem 23 jogos. Olha lá. A Copa do Brasil. Ele tem quatro jogos na Copa do Brasil. Uma vitória. Dois empates. E uma derrota. Essa derrota foi a única derrota que tirou ele da Copa do Brasil. Que foi lá. Se não me engano, lá contra o Fluminense. Lá na casa do Fluminense. Não sei se foi lá no Maracanã. Tá, Rocha? Então, assim... Eu não sei se esse jogo foi aquele jogo que foi durante Covid. Que ele pegou avião. Ficou rodando. Foi para não sei. Eu não sei se foi esse jogo aí que o Criciúma... Só sei que o... É, o Criciúma pegou o Marília. É isso mesmo. Não foi isso? Isso. Acho que o Criciúma... Não foi o Marília que pegou. Foi o Marília. O Marília que pegou o Marcano para lá e para cá. Mas ele passou pelo Marília. Enfim. Mas esse jogo, essa derrota, foi a única derrota que, na minha opinião, ele perdeu, né? Foi o jogo de volta e ele perdeu para o Fluminense. Então, na Série C do Campeonato Brasileiro, aí sim. Aí ele tem, olha ali, 23 jogos. Ele tem 19 jogos. 19 jogos. 9 vitórias. 4 empates e 6 derrotas. Juntando Série C do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, ele tem 23 jogos, 10 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Que esse é um número que o torcedor tem em sua mente quando ele foi contratado. Olha, o Paulo Baier subiu o Criciúma. Isso é um número aí. 23 jogos por lá entre Série C e Copa do Brasil. 10 vitórias, 6 empates. 7 derrotas. Só que o time dele tomou pra caramba, né? Ele fez 23 e tomou 22, né? E estava lá, vai, não vai, vai, não vai, você lembra? Vai, não vai para subir, vai, não vai. Na fase classificatória e aí mandaram ele embora. Eu, pra mim, tá? Eu disse aqui ontem, Rocha, que podemos considerar que o Paulo Baier subiu o Criciúma. Mas no papel não está, né? Foi o Tecate. Pois bem, nesse ano de 2021, ele foi para o São José, para o Zequinha. Aí ele saiu do Criciúma e foi para o Zequinha. E lá ele disputou o Campeonato Gaúcho. 5 jogos, 3 vitórias. É esse ano, Rocha, 2022. É verdade. Verdade. É isso mesmo. 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Tá? Então, o Campeonato Gaúcho, para ele, foram 5 jogos. Ele fez 7, tomou 4. Ganhou 3, empatou 1, perdeu 1. Olha que trabalho bonito que a produção da Dados Portes fez para o torcedor do Botafogo tirar a prova dos 9. Bom, antes de apresentar o número, o número de tudo isso que a gente vai colocar na batedeira, vai bater e trazer para o torcedor. Quando eu olho esses números, ele é um técnico médio. Quando eu olho assim, ele é um técnico médio. Ele teve uma boa campanha no Criciúma e no Próspera. Outra coisa que me chama a atenção no Paulo Baia. Ele fica pouco tempo nos lugares. Isso claramente mostra. Esse raio-x que ele fica pouco tempo nos lugares. Ele pega o campeonato, pegou, tirando o Criciúma, mas os campeonatos são curtos. Então, assim, ele não dá sequência a um trabalho que talvez o campeonato é curto. E aí, enfim, eu acho que... Eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Quem que precisa mais hoje? O Botafogo precisa do Paulo Baia ou o Paulo Baia precisa do Botafogo hoje? Eu deixo essa pergunta no ar. Porque o Paulo Baia precisa dar um salto na carreira dele. Não precisa também? Não precisa. E ele tá no Botafogo de Verão Preto, que é um time paulista. Se ele fizer um bom trabalho na CLC, lógico que ele vai ficar paulistão. E se ele não fizer um bom trabalho ou não fizer razoavelmente bem, mesmo o Botafogo não subir, tem que ficar com o Paulo Baia no que vem? Lógico que a gente não vai deixar isso agora. Mas eu fico essa pergunta no ar. Quem precisa mais hoje? Botafogo do Paulo Baia ou o Paulo Baia do Botafogo, né? Bom, e aí nós vamos colocar tudo isso no bolo. Tudo isso no bolo. Vamos dar uma olhada? Já que é a opinião do torcedor aqui com a gente. Vamos colocar tudo isso aí no bolo agora. Tudo isso no bolo. Porque aí o torcedor vai me ajudar a entender se, na sua opinião, essa metade... O que nós fizemos aqui? A metade gostou. Segundo pesquisa feita com a galera do fogão. A outra metade não gostou. Nós vamos ver agora, com todos esses números apresentados, se o Paulo Baia ganha votos de quem não gostou, se ele perde votos de quem gostou. Está aí na tela, juntando tudo que o Paulo Baia fez como treinador ao longo da carreira dele. Ele tem 81 jogos. Ele tem 33 vitórias. Ele tem 22 empates. E ele tem 26 derrotas. Ele marcou 104 gols ao longo da vida de treinador. Tomou 80. Está com 24 de saldo. Não é? Bom, está aí, portanto, a história, o currículo do treinador. E aqui são esses números que a gente adora. O máximo que ele conseguiu foram quatro jogos de invencibilidade. Em 65% dos jogos que ele comandou como treinador, ele marcou gol. Em 59% dos times que ele comandou, ele sofreu gols. O máximo que ele conseguiu foram três vitórias consecutivas nesses 81 jogos. Ele também, o máximo que ficou cinco jogos sem vencer. Ele ficou com três jogos com derrotas consecutivas. E o máximo que ele conseguiu até hoje, como treinador, foram dez jogos de invencibilidade. É, eu acho assim, os números do Criciúma, eu estava vendo os números do Criciúma, que é uma divisão que o Botafogo está hoje, eu acho. Os empates que ele estava tendo eram empates que ele saiu na frente e acabou tomando gol. Talvez é um time muito... A gente sabe que o time do Paulo Baia é um time que ataca, que pressiona, que é intenso, né? Então vai ser um grande desafio para ele, nesse Botafogo agora, nesse elenco, fazer esse time jogar com intensidade. Não que não tinha intensidade, tinha intensidade, às vezes, do meio para trás. Agora vai ter que ser do meio para frente, né? Tá. Os números, quando o senhor colocasse o número do Paulo Baia na mesa e colocasse esse trabalho que a W Sports fez com essa equipe de produção, Vini e Luan, você contrataria ele? Hoje, para o Botafogo, não contrataria. Essa é a pergunta. Não contrataria. Não, não contrataria. Essa é a pergunta. Pelo que está no começo da carreira ainda do Paulo Baia. Eu acho que o Botafogo merecia um treinador até de... Eu acho que está na hora. Aí, você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Eu até vi uma opinião do Targino, no grupo aí, dizendo, é, mas a gente tem que sair da mesmice e tal. Também concordo com ele. Mas o momento de arriscar, de sair da mesmice, já não deu certo com o Calo. Certo? Não deu certo com o Zaba. Deu no Paulistão, que era tiro curto. Enfim, mas agora a Série C, que tem que somar, tem que fazer pontos, tem que atacar, tem que fazer gols, não deu certo. Então, eu tenho um pouquinho. Mas, eu acredito que com o Paul Baia, por ser um boleiro, tem uma carreira brilhante, vai ajudar muitos jogadores a subir de produção. Agora, nós vamos tirar a prova dos nove, né? É treinador o problema do Botafogo mesmo? É treinador. E outra, você tocou num ponto que eu queria discutir com o torcedor do Botafogo. Está na hora da SA fazer uma graça com o treinador de nome, né, gente? Está na hora da SA fazer uma graça com o treinador de nome. Quanto tempo a gente vai ficar? Ah, Rocha, mas de vez em quando você fala que você é contra medalhão, mas não é possível. Você falou, há quatro anos, não trouxe nenhum treinador, você olha e fala, pô, caramba, né, o Mirassol com o filho do Nelsinho Batista, Eduardo Batista, por exemplo. Por exemplo. Por exemplo. Então, assim, já trouxe a SA, deve ter contratado mais de 200 jogadores desde o dia que está aí. Ah, com certeza. Mais de 200. Quem que veio com mais ou menos nono? Argel. Argel, que é o cara que veio, mas assim, o torcedor do Botafogo torceu o nariz para o Argel. Vamos lembrar, a grande maioria torceu o nariz para o Argel. Então, assim, estava na hora da SA dar um presente para o torcedor do Botafogo. Em algum momento, eu não sei, se no Paulistão do ano que vem, eu não sei. Porque, o que que acontece? Pagou multa para o Zag, eu imagino. Com certeza, porque pela postagem que nós trouxemos ontem, ele não estava esperando a semana de bota. Beleza, por fim. E até tirou foto ontem agradecendo ao advogado, uma assessoria de advocacia. Ontem, um abraço, né, o Zag fazendo um abraço para um advogado aí, não sei porque... Pagou multa para o Argel, foi um acerto com o Argel. Pagou para o Argel, não foi a multa, tal, etc, mas foi um acerto. Então, se a gente ficar contratando treinador... Galo também. Também. Se a gente for acertar, se a gente for colocar no papel que já pagou de multa para treinador, que precisou ir embora, e aí eu disse aqui antes, para quem acompanha a W Sports todo dia, no dia que o Zag foi mandado embora, aí eu disse nesse programa que se o Adalberto tem técnico de estimação, e tem, porque o Adalberto não gosta de mandar ninguém embora, o Pelaype não tem treinador de estimação. Ele mandou o Argel, que era amigo dele, amigão dele, né, embora. Então, o Pelaype não tem treinador de estimação. Então, assim, e ele está certo. Agora, precisa trazer um nome. Se juntar o que fica pagando de multa para treinador, e o que paga para um, o que paga para outro, traz um cara bacana. Eu acho que está na hora da SA fazer uma graça, traz um jogador interessante, aquele cara que vai fazer o torcedor brilhar os olhos, traz um treinador, é tudo mais ou menos, é tudo, não tem nenhum pica grossa, é tudo mais ou menos, sabe, é tudo... Pode aproveitar agora com a Copa Paulista? Eu não estou dizendo que o Paulo Baia vai dar errado, tá? Eu não estou dizendo que eu não concordei com a contratação. Eu acho que aproveita o momento agora, aproveita o momento. Economizem outras coisas desnecessárias, tipo voo fretado e outras coisitas mais. Economizem isso? Até porque usou o voo fretado para ir para Pato Branco e tomou um couro lá. Tomou uma tijolada lá, né? Aquele chope ficou abronto. Aproveita agora que o Paulo Baia, motivação, jogador que gosta de falar na orelha do jogador e tal, e vai ter Copa Paulista, já que tem alguns jogadores que não estão rendendo, se vai render ou não, na mão do Paulo Baia é outra coisa, traz uns dois aí de nome, traz uns dois, três de nome, igual o Adalberto falou aí no vídeo que nós trouxemos aí ontem, nós queremos, tipo, entre aspas, subir para a Série B, viu, Paulo Baia? Então já aproveita. Lógico que ele vai esperar o jogo de Minas Sol, ele mesmo falando na coletiva ontem. Vamos esperar o jogo de Minas Sol para ver se vai precisar de gente ou não. Então aproveita agora, economizem outras coisas, aproveita o Paulo Baia, certo? Aproveita a Copa Paulista, porque vai ter jogador que ele mesmo não vai aproveitar, o Paulo Baia, vai jogar só Copa Paulista, e aí traz uns dois, três de nome. Quando fala nome, não é trazer o Maranhão Gaúcho, não é isso. Quando fala nome, é cara que vencedor, cara que explosivo, no bom sentido, cara que força física, dentro de campo, que vai ajudar o Botafogo, entendeu? Aproveita, é a hora, é a hora. Tem coisas que eu realmente não vou entender.